Que palhaçada é essa? Que palhaçada é o que? Presta atenção! Quem é você? A gente tava conversando, eu e o Gabi Peixe e do nada a Akel apareceu na célula do meio ela não lembra de onde ela veio e ela falou que ela tava dormindo há muito tempo que ela chegou aqui há uns 6 meses e que ela tava dormindo ela lembra a última coisa e a gente chegou à conclusão que ela é um urso só que ela fala e ela tem essa máscara quebrada no rosto É verdade, né? Eu tenho mais coisas aqui comigo Gente, gente, preste atenção vamos só sair daqui Oxi E tu mora aonde, meu Zé? Você não quer tomar um chá? Tem hambúrguer O senhor consegue levar a gente pra sua cabana? A gente tem abrigo Eu só não recomendo levar lá em casa que colocaram a nossa casa sendo um pouco estranha pras pessoas normais Que era o passo perto da minha cabaninha Não, tudo bem, tudo bem Você pode dizer seu nome pra gente? Como é seu nome, senhor? Como é seu nome pra gente chegar lá e falar Oh, lá é a casa de seu... Gomes E aí, Gomes Gomes? Os velhos da cabana Ah, tá tendo festinha lá legal Boa, Gomes O senhor sabe que você acabou de soltar os prisioneiros do prefeito Não, não, tá liberado já Eu tô com uma advogada liberada Eu paguei fiança, foi caro, rapaziada Que é isso E o que vocês fizeram mesmo? Não fizeram nada não Meus clientes fizeram nada Ô, Gomes, eu posso te perguntar uma coisa? Muito obrigado, Gomes É... A sua cabana, ela fica perto daqui? Ela fica próximo de um lago? Fica onde? É, a minha cabana fica aqui É o leste Mano, esse gomo tá ficando bolado com a gente Tudo bem, a gente fala e quebra a placa Escreve no... Parabéns, viu? Perto daqui por quê? Não, é... Eu só queria saber onde você tá tirando férias Que... Eu sou um cara novo em Valigma Mas eu gosto muito da cidade De quem trabalha aqui Quem mora aqui E normalmente eu presenteio o pessoal Eu deixo encomendas... É... Na porta e tudo mais Aí eu gostaria de saber onde era Só porque... A gente tá criando um laço aqui, né? De amizade Achei a cabana dele A cabana dele fica aqui, ó Opa Segui, ó Tá tudo bem aí? Essa massa só quebrou, né? Paia Quebrou? Tá quebrado, tá pela metade aí Tá rachado Ah, é Ah, é É Ela vai ter que vir com a gente, né? Lembra de alguma coisa assim Pra ir até a cidade Segue a gente, segue a gente, segue a gente Segue a gente Tá bom, tá bom Oh, man Jogou, jogou Bolo? Bolo, bolo de alimentação, Gomes Vou levar um presente pra você Peraí que eu tô vendo um negócio muito legal aqui O quê? Não na amizade, Gomes Não precisa pedir Se tem a proatividade de ser amigo, não? Não Gente, achei um Grimório Grimório? Só vim soltar porque tava muito barulho Aqui no meio do... Não foi na amizade, então Do meu bolso? Não, tudo bem, então, Gomes Eu não queria ser seu amigo também, não Geralmente conta com coisa Não tinha muita vontade, não Não tinha muita vontade, não Algumas coisas... Aproveita na sua cabana, hein? Ele conta uma coisa sobre isso Ah... Bolo de cocô lá na sua porta Informações Aproveitem pra me deixar em paz Vai pra lá, então, Gomes Ué Rala, 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 rala Rala, 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 rala Rala, 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 rala Rala, 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 rala Rala, rala, rala É um osso, Gomes Calma, calma Vai pra lá, sai, sai X, pula Seu Gomes É... Peço perdão, seu Gomes Pode ir Pode ir lá, viu A gente vai fazer o... Melhor pra sair o mais rápido possível, viu? Oi, oi Oi, oi Eu só tô muito confusa De nada, viu, seu Gomes Pode ir De onde ela surgiu, JV? Mano, tava na sala ali com os caras Ela tava presa também? Tava presa também E acordou lá, tava com a máscara Mas eu não fiz nada, eu juro Não é Foi o que o meu amigo também não fizeram, né? É, mas meus amigos aqui também falaram que não fizeram Ninguém fizeram nada, meu negócio É, então... Muito estranho Todo mundo da família aqui, né? Só os inocentes Mas essa máscara aí tá meio estranha, né, JV? É, essa máscara aí tá meio esquisita Tô presa, não fiz nada Tá usando a máscara da galera aí É... Ah, mas eu não me lembro É... Essas festinhas que tem de valigmas escondidas, eu tô ligado Alguma coisa tem... Cuidado com isso aí Cuidado com isso aí Eu tô sem meus itens Vamos voltar pra cidade? Quer dizer, eu não posso ficar muito pela cidade, né? Mas... É, a gente tem que caminhar até lá, né? Pera aí, a cidade fica pra onde? A cidade fica pro... Depois da 25 Puxando a H-menon ali Vamos lá pra cá É pra... 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 Pra trás da prisão E aí... Tá com fome, Kel? Quer alguma coisa? Eu também, eu também Ô Gab, eu tentei te soltar aquela hora, não deu, cara Eu tentei, véi Eu tentei, mas fizeram tudo errado Deu tudo errado Deu tudo errado, véi Ô meu Deus, esqueleto pra caralho Gente, a Kel é uma jogadora também Ela é um... Como é que diz quando... É a mesma coisa que o prefeito, o termo que usa pra gente Ela... Ela... Ela só no... Ela só tá tipo... Ai caralho É pra cá mesmo? É pra cá, né? É pra cá, pra cá, reta aqui, ó Especialista, exatamente, pô Mas assim, é muito estranho ela ter aparecido por ali também Por que que ela sairia presa, tá ligado? Tá, tem um sentido isso também Entendeu? Então, a gente precisa entender o que que... Cadê ela? Cadê o resto do povo? Cadê o coreano, o Jota e ela? Então, eles estavam vindo também, né? Mas, ó... Tá meio estranho Ela tava com uma máscara... É rosa, não é? Então, mas... Que remete a Bia Hawks, não é? Que falaram Tem que tomar cuidado com ela Tem que ficar esperta Ela chegou fingindo que não sabe de nada Ou pode ser verdade Como não pode Então, mas eu acho que ela é... Ela tem um... Algum... Algum lance com aquela máscara relacionada a ela ser um animal, entendeu? Ela realmente tava hibernando Ela tava comentando que tava hibernando há uns 6 meses E que tava com vontade de comer mel Morrinho Quase Eu não sabia disso Pois é É como se fosse eu ser um... Meio que homem peixe Ah, entendi Alguma coisa tem... Alguma coisa tá acontecendo Não, tá muito estranho A grande realidade é que eu realmente taquei fogo na prefeitura Mas foi... Foi você que tacou fogo na prefeitura? Na parte da frente, sim Ah Porém Foi porque tinha alguém em cima do telhado E o prefeito não quis entender o que que tava acontecendo ali Nem tava presente Esse provavelmente é o motivo da reforma Porque a prefeitura tá cheia de... Como é que eu vou dizer? É muito fácil entrar na prefeitura Entendeu? Ah, entendi Fácil até demais, diga-se de passagem O piso foi... Opa Foi subir lá em cima Pra usar o totemzinho De... Pra aumentar o coração, sabe? Sim Ah, tá... Eu sei que totem... Esse totem a gente pega em vila, né? É... Mas é que... É que tinha lá mais próximo Daí eu falei... Vou usar lá mesmo Nossa, tá bem longe mesmo É, tá... Tá 1500 blocos daqui Mano, eu preciso conversar com o prefeito Urgente, galera O roler, patins, quer dizer? Não, eu deixei o meu Deixei o meu Achei que os policiais tinham prendido todos os seus itens Não, 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 não Eu guardei tudo Guardei tudo Ah, entendi Eles não estavam deixando a gente sair dali Pô, mas muito doido, né? Eles chegaram e prenderem essa do nada Eles tinham provas contra você? Tinha câmera Nossa, aí ferrou Pois é, mas até então A câmera só me incriminou Quem fez a merda, né? Quem tava lá escondido não incriminou Nossa O que é muito estranho Chat, hoje tá delicioso o roleplay, velho Cara, que maravilha Você sabe por quê? É o que eu tava falando pra vocês agora há pouco Tipo assim, é muito bom Porque o Minecraft ali não acontece as coisas Ele vai acontecendo, tipo, qualquer horário Comecei a fazer uma missão 3 da tarde 4, do nada E, mano, o bagulho... Tá ligado? É isso, é do nada Às vezes é explorar, às vezes é... Eita porra Não, isso aí eu também Uh... Uh... Beleza Ó, isso foi uma informação muito boa ter sido preso Porque a gente sabe que o seu Gomes Ele tem alguma informação Ele não concorda com o prefeito Todo mundo que não tá concordando com o prefeito Tô começando a achar que é gente boa Gente do bem Caralho, que prisão longe da porra, velho É... Porra... Deixa eu perguntar Sê tavam tudo, tudo por esse lado aqui, mano? Da prisão Hã? Cê tavam por esse lado da prisão aqui? Ai, não Uh... Ouviram a mensagem do coreano Ah, tá, sim Com a localização Aí, pô, eu falei, vou lá, né Vou... Porque última vez que eu tava preso lá na grade Ele foi tentar me ajudar Não custa nada, né Sim, sim Aí eu caminhei tudo isso pra ir ver o que tinha acontecido Sim, realmente é Mano, que loucura, véi Não, essas coisas acontecem, pô Não, aconteceu, não acontece não, véi Que isso, mano Fui preso, mano Prefeito, deve estar sobrecarregada, a galera deve estar com os nervos à flor da pele, né, digamos assim É, mas aí ele não poderia fazer isso Por que ele iria prender uma pessoa que está possivelmente pra ajudar ele? E quem que era aquela ursa que estava lá? Por que ela estava presa também? Ela não sabe nem o que aconteceu com ela Eles não falaram o crime que ela fez? Não, nem ela sabe o que ela fez É isso que é o Bel Desculpa, mano Eles não falaram nada, eles não falaram nada Nossa, eu achei que eles tinham falado O certo é a gente chegar e pressionar o Jorge Ou o Kleber pra entender bem essa situação Pra ver o que eles vão falar, né Tem que perguntar pra um e pro outro separado Pra ver se eles vão se contradizer Sim É, eu não sei, eu não sei Eu queria entender por que o prefeito prendeu aquela pessoa Se nem ela sabe o que está acontecendo Uma coisa estranha que está acontecendo Estão acabando aqui Tá, estamos chegando Chat Eu tenho muita coisa pra raciocinar, velho Uma delas eu já percebi que hoje eu preciso ficar mais forte Outra É que não dá pra confiar em ninguém Terceiro eu preciso entender o que está ao meu favor Ou o que não está Meu amigo, que doideira Estamos chegando Estamos, estamos, graças a Deus, velho Será que a minha casa fica Não, a minha casa fica pra direita aqui, pô Vou pra cá, pra esse lado aqui, ó É Você ficou sabendo sobre aquele bloco quadradão Que está ali parcado a Bagi? Ah, a Bagi mora por ali? É, ela mora ali perto É um blocão de concreto? É, ela veio falar comigo que eu sabia o que que era Então, eu Eu falei que eu não faço a mínima Eu não tinha nem visto, na verdade Eu vi porque eu achei um lugar bonito pra construir também Tipo, duas horas antes, há dois dias atrás Eu passei por lá E eu ia construir alguma parada lá, né Só um lugar pra vista mesmo Pra eu apreciar a paisagem E aí, duas horas depois Tinha, apareceu esse bloco de concreto Eu fui até lá, comecei a cavar, a subir E tinha uma placa lá Dizendo que era pra... Eu não me recordo pra... Quem era? Quem são as duas pessoas? Dizendo pra quebrar tudo E aí, eu meio que tomei um trovão e saí dali, entendeu? Aham Resumidamente Provavelmente, se você subir ali e procurar uma placa, né? Então, eu fiquei meio curioso Eu pensei em ir lá pra ver o que que era Algo do tipo ali, ó Tá aí, é estranho aí, ó Ó, e subiram, e subiram Subiram, subiram, já foram lá Ó, subiram Ah, entendi Alguém foi, porque cavou lá Tem uma placa em cima Exatamente em cima lá tem uma placa Entendeu? Ah, pode crer Ah, então eu nem entendo Então eu nem vou subir Eu ia subir de curioso Ué, você pode até tentar Porque cavar Eu não sei até agora Se vai ter alguma coisa lá, né? Vai saber Então depois eu vou subir ele Só pra me ver Pegar uns blocos e vou ir lá Calma, a casa... A casa... A casa da Bagia Aqui, ó Você vai nessa daqui, ó A casa da Bagia, ó Ela construiu essa casa? Agora? Ela disse que construiu, né? Nossa, a casa... Essa casa aí já passaram até o RJ nela, pô Mas ela chegou reclamando Que tinha acabado com a paisagem da casa dela Agora eu entendi o motivo É, faz sentido Nossa, que lindo É uma estufinha, né? Foi muito massa Hum, tem coisas de... De maquinário ali Eu vou pegar esse trigo do telhado dela aí Vou comer esse trigo aí É, eu comecei a fazer uma plantação de automática de batata ali Que tá difícil a situação depois do meu presunto Eu vou ver de fazer de cenoura, pô Cenoura é muito bom Ainda mais com a dourada Com o ouro Mas aí tem que ter ouro, né, pô? Eu fiz com aquela... Aquelas coisas do create, né? Ah, pode crer, pô Muito bom É que eu não manjo muita coisa não Eu tô tentando aprender Eu não vou negar Eu tive que ir atrás de um tutorial aí Pra fazer uns negócinhos também Então, exatamente Nossa, minha casa tá em pé Mas é meio complexo Não, é demais É muita coisa Você vai lá pra sua casa? Vou, vou lá pra casa lá Vai lá Valeu, valeu, mano Tamo junto, viu? Obrigado, viu, Gu? Pela ajuda, mano É nóis Bom, chat A gente descobriu Onde o Corveiro mora Muito estranho Muito estranho O espelho não tá salvo Acho que aqui é barra a cama Tá ligado? A câmera lá Full HD 4K Não, já tomei os remédios Agora já tô 100% já Seu Kleber Estou muito chateado com o senhor Seu Kleber Tá vendo, né? Olha aí, mais um Mais um chateado contigo É... Eu peço que Em consideração Ao pouco que a gente Pôde estar juntos Para fazer grandes melhorias Em Valigma Que o senhor Marque uma reunião Com o prefeito Seu Kleber Por favor Vem, seu Kleber Eu caí, alô Cri, 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 cri É, agora você tá falando Ah, é, você não vê o que ele escreve, né? Não vejo, não vejo Não vejo, não vejo Só a plaquinha É a minha linguagem da plaquinha Ele tava digitando aqui Eu esqueci de traduzir pra você Não, sem problema, seu Kleber Eu sou Sou o cara das plaques Entendeu? E eu aqui Ô, meu Deus O que que tá acontecendo? Todo mundo Ó, aquele mão de merda Tudo bem, seu Kleber Eu provavelmente devo passar lá Logo mais Exatamente Deixa eu te fazer uma pergunta, seu Kleber O senhor sabe Quem que é a ursa Que tava presa na Mesma prisão que a gente? Sim Era que é o nome dela, né? Ela falou que não se lembrava onde tava Não tinha, seu Kleber Só tinha vocês dois? Então é que o Kleber Ele saiu de lá antes, ô Gabi Quem viu a ursa Quer dizer, não vou passar informação nenhuma Não vou passar informação nenhuma, não, Kleber Pois é Entendeu? Marca lá essa reunião aí com o Jota Que o Gabi Opa, dropou um hambúrguer Então, quem viu a ursa foi o Gomes É... O Gomes viu Opa, quem é que você viu? Tem um passarinho aqui em cima, Coreano Não, a gente não precisa esconder ela Ela, o prefeito sabe quem é ela Ela é uma especialista junto da gente Só que ela não percebeu isso ainda E eu já percebi A gente tem uma chance aqui De reatar laços, entendeu? Reatar laços Tá me entendendo? Você já teve uma chance Eu posso ser burro Mas eu não sou burro duas vezes Entendeu? Então a gente pode aqui Refazer nosso laço de amizade Porque eu acho que você é um cara Firmeiro Você é um cara da hora Inclusive eu vou te dar dois hambúrgueres Pra você não falar mais nada, viu, Coreano? Toma aí, dois hambúrgueres Show, vou ficar quieto, ô Gomes Conversa com o Gabi aí É, tudo tranquilo Marca uma reunião lá Pra gente conversar com o seu prefeito O seu Kleber O senhor atirou na gente Viu, seu Kleber? Não vou esquecer disso Olha, ele não atirou, hein Só apontou a arma Mas é o Gabi Eu queria... Beleza Tudo bem, seu Kleber Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Não vi Alice hoje Também não Pode ser, pode ser O Sofit mandou dois reais Conta tudo pro coreano E mostra as coisas da Missal Hum Que isso? Queima de provas? Aí sim, Kleber Vindo pro lado da corrupção É, seu Kleber Esse era o meu plano número dois, hein, galera Opa Pensei em voz alta Vai lá, seu Kleber Vai lá, viu? Não, show de bola Show de bola Vai lá, vai lá, viu, Kleber Tenha um bom dia aí Sem ressentimentos Tamo junto, hein Firmezinha Valeu, seu Kleber Tamo junto, viu? Bom trabalho Gabi, preciso de falar um negócio Quando nós tava junto lá Por que que você falou o nome do Gomes pro Kleber, cara? Falei que eu ia dar um bolo pra ele Aí ele falou assim Em outras palavras Um pouco mais leve Bolo é o caralho Só liberei vocês Porque vocês estavam fazendo barulho Eu vi, porra Eu vi Então, então Você começou a cair no soco com o seu nome, velho Não, 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 calma aí Eu devolvi Ele me deu um porradão Eu tentei devolver o porradão E aí, mano Eu, porra Eu não vou apanhar quieto E aí eu devolvi o porradão E eu não sei pra onde vocês foram Mas eu meti o pé Só que eu fingi que eu meti o pé Eu fiquei lá E aí eu voltei No sapatinho na casa do Gomes E, mano Não tinha como ele ter chegado primeiro que eu E ele tava lá Sentado na cadeira dele Com o pescoço pra trás Como se fosse a Aquele bicho de terror lá Não lembro o nome E aí ele começou a me seguir pra caralho Começou a me seguir demais, mano E aí eu desci num buraco Comecei a nadar E ele vinha atrás E, mano Eu cheguei aqui Ele sumiu Mas Esse Gomes aí, mano O bicho não é da hora, não Então, mas aí é que tá O coreano Talvez ele tenha mais a ajudar a gente Do que o prefeito Que prendeu a gente, mano Então O Gomes falou que não concordava com o prefeito Tá ligado? Pois é, mano Olha só Deixa eu te falar O Ant Ele foi tão criminoso Quanto a gente Até mais do que eu Se bobear Entendeu? E ele nem preso foi, pô A marcação tá diferente aí Você não tá entendendo? A marcação tá em outro lugar Entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer É que Talvez não seja prefeito J Entendeu? Talvez seja um ditador J, mano Esse cara aí tá estranho, véi Ele é muito estranho Eu não tô confiando nele Parece que todo mundo adora ele, né? Parece que todo mundo é Tipo assim Mas todo mundo tem que adorar ele, né? Ele que teoricamente paga o salário, né? E mantém essa galera aqui Não, mas calma aí Um prefeito Você pode discordar das coisas Você pode questionar Você pode conversar Mano, o J não tem essa, véi Tipo assim Tu viu o Clebão ali? Ele tava mó triste De ter que seguir as ordens do prefeito Sendo que nós é amigo, véi Saca? Então, tipo assim Esse J aí tá estranho, mano Esse J aí tá estranho Não é prefeito isso aí, não, véi Pois é, o coreano Ele também Eu acho que ele não tá seguindo muito essa tendência não, viu, mano? Eu não tô indo muito com a cara dele, não, viu? Eu tô achando que tudo que eles têm medo Que eles dizem ser ruim Na realidade é o bem E eles que são ruins Basicamente é isso Mano, depois eu tenho que te passar o plano É que aqui é perigoso, né? As pessoas podem estar ouvindo a gente Não, todo lugar as pessoas estão ouvindo a gente Você não tá entendendo Eu saí da cadeia e voltei pra cadeia, pô Eu vi Porra Como é que eu fujo da cadeia? Alguém te liberou e você foi correr no chão Porra, foi o Guaxininho e o Gu lá E eu correndo igual o maluco Força, mano Eu tô te falando Os caras conhecem da magia, pô Eles conhecem da magia Mano, ó Outra coisa que você talvez não tenha percebido Preste atenção Eles nunca vão ver esses fantasmas Eles não veem Literalmente eu tava com um fantasma na minha frente Do lado do seu Kleber e do seu Jorge Eles tavam se fazendo desentendido E aí eu já percebi que é o seguinte Não fala sobre fantasma Muito provavelmente Tudo que é fantasma Tudo que é assim Tá querendo ajudar a gente De alguma coisa, tá ligado? Será que talvez os fantasmas São as pessoas Lembra que elas falaram que sumiram gente aqui? Talvez os fantasmas Foram as pessoas que sumiram aqui E querem ajudar pra gente não sumir, tá ligado? Pode ser Por isso que eu tô te falando Mano, o Camisinha é gente fina Camisinha é gente fina pra caralho Little shirt Little shirt Eu acho que vai ser Filipe Red O Camisinha Mano, eu tô indignado, velho Indignado com isso que tá acontecendo, mano Tô indignado, velho Tem muita coisa estranha acontecendo, velho Muita coisa estranha Eu quero saber por que o prefeito prendeu a ursa Então, o que eu achei muito estranho na real Tipo assim, o que eu achei diferente Olha, tem uma mochila ali fora Chega aqui Então, esse negócio é da iaiaia Eu acho que foi o Jota que botou É O que é isso? Eu só não entendi o Júlia no final Pô, as coisas dela é um mapa Um saco de terra Mano, tá brincando Pô, não tem nada aí, velho Então, o negócio da... Ah, tá Ele ia escrever Júlia aí O negócio da ursa lá, da Kel O que eu achei estranho É a máscara dela Não sei se você viu Parece que ela tem exatamente a mesma máscara Que todo mundo usa Só que tá quebrada Tu viu? Então, o que que eu imaginei? É que eu acho que você nunca pegou Eu já tinha sacado que ela era uma ursa Que ela tem alguma força mística Meio que animal E aquela máscara que deve fazer isso Quando ela falou que tava dormindo 6, 7 meses Eu já sabia que ela tava hibernando Entendeu? Então, ela realmente não sabe Não faz ideia do que que aconteceu Tá ligado? Ela muito provavelmente Ela é uma especialista E por isso que eu queria perguntar pro prefeito Pra confirmar Mas ela é uma ursa, mano Como que ela fala? Entendeu? Coriano, eu sou um... Olha pra mim 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 Como é que eu tô falando? Em teoria, eu era pra... Eu tô falando Entendeu? Que isso? Tá engasgando Não, não Pra você não entender errado Entendeu? Você tem que entender que tem coisas sobre ela Tem um fantasma aqui Jogando vela E dando dicas aqui pra gente Entendi É isso que você não tá percebendo, pô Não, percebi, percebi Entendeu? Então, assim Ela realmente Ela está, tipo assim Um pouco perdida Mas ela vai tentar entender O que que tá acontecendo Agora O porquê que ela está na cadeia É que é o meu questionamento Entendeu? Exato Porquê que um especialista Mano, ele recepcionou a gente Com avião Com... Pelo que parece Um outro grupo chegou de barco Né? Que eu nunca vi Nem vi esse barco E... Porquê que ela ia ser recepcionada Chegando numa cadeia Presa Com um coveiro Que tá sumida Sei lá quantos dias Você foi lá na... Lá na casa do seu Gomes? Não, não Não nessa casa dele não Lá na cidade Não é na cabana não Você viu que tem uma lápide lá Escrito lá Você viu o diário dele? Li o diário Vi o diário E você viu que tem uma... O que que tá escrito na lápide lá? Na lápide eu não vi Pois é Dá uma olhada O que que tá escrito na lápide lá Pra você entender O que que tá acontecendo Então, tipo assim É... Então, fala aí, pô Vou ficar curioso É alguma coisa muito ruim Eu não lembro, tá ligado? Mas é muito ruim Mas é assim É bem ruim Porque faz sentido ser bem ruim Acho que eu tenho uma foto aqui Calma aí Deixa eu ver se eu tenho uma foto Não, não tem uma foto Porra, não tirei foto disso Depois eu passo lá Não, pode passar lá Pode passar lá Confia em mim Então, mas é que, tipo assim Parece que Eu criei uma certa inimizade ali com o Gomes Mas é que eu acho que o Gomes tá paranoico, mano Eu acho que, tipo assim Alguma coisa da cidade deixou ele doido E ele não concorda com nada, sabe? Ele só quer viver ele lá, sabe? Tipo, ele não quer ser próximo de ninguém Ele só quer viver a vida dele lá agora Então eu não acho que foi pessoal comigo, saca? Eu acho que ele só tá muito malucão, velho Mano, esse é um dos motivos de talvez ele nem aparecer De acordo com todo mundo na cidade Ele quase não aparece O que é muito estranho E hoje eu fui ver o seu Gomes pela primeira vez E ele não concorda muito com as decisões do prefeito Entendeu? Então assim Muito provavelmente você acabou de banir o seu Gomes da cidade Igual foi feito com Bia Entre outras pessoas, entendeu? Então, eu não peguei esse da Bia, mano Quem que é a Bia? Que teve na história do Guzeira lá Quando ele tava preso Então, aparentemente é o que tava escrito o nome dessa pessoa No livro É o que foi a senha pra soltar, né? O Gu Entendeu? Não, mas quem é essa Bia? A gente sabe? Ninguém sabe, né? O que eu sei sobre a Bia é que Ninguém gosta que cite o nome dela E que ela foi meio que banida da cidade Tá, entendi Entendeu? E o que eu tô achando é que Como é que eu vou te explicar? É que talvez a Bia não seja uma pessoa ruim Eu entendo E tipo assim, talvez por ela não ter sido controlada, sei lá, pelo Jota Ela foi banida Eu não sei, eu não sei o motivo Será que a gente consegue testar o Gomes depois? O problema é que você porrou o cara, né? O problema é que você bateu nele Você invadiu a propriedade do cara Ele te perseguiu provavelmente, entendeu? Você pode testar Ele tá puto comigo E outra Eu não acho que é pessoal comigo Eu não acho que você pode testar o Gomes